Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em uma expectativa positiva, pelo menos nesse confronto contra o Racing, né? Nesse momento eu tô tentando me manter empolgado, animado, pros jogos de Copa Sul-Americana e a preocupação aí é inevitável em relação aos jogos de campeonato brasileiro, mas eu acho que a Copa Sul-Americana é muito importante pro futuro do Atlético e acho que a gente sempre trabalhou com a Copa Sul-Americana como um ponto que condicionava muito e que trazia muita perspectiva futura pro nosso furacão desde 2018, quando você tem ali a primeira conquista. Porque é interessante você pensar o que aconteceria, qual seria o efeito borboleta se o Atlético não tivesse ganho a Copa Sul-Americana de 2018? O que seria, por exemplo, do Thiago Nunes? Será que o trabalho do Thiago Nunes teria sequência? Será que aquele time, aquela base que foi montada em 2018 e ganhou a Copa do Brasil de 2019 teria sequência? Será que o título da Copa do Brasil aconteceria? Então, assim, muita coisa aconteceu a partir do título da Copa Sul-Americana. Em 2021 também, todo mundo sabe que também existia uma base de 21 que proporcionou a campanha Libertadores de 22. Então, a Copa Sul-Americana não é um torneio importante pro Atlético simplesmente pelos títulos e, enfim, pelas campanhas vitoriosas recentes do furacão. É também pelo que ela proporcionou após os títulos. E eu fico pensando na edição de 2024 da Copa Sul-Americana e ainda não pensando em título, mas pensando nessa questão de perspectiva de futuro. Se o Atlético chega longe, se o Atlético termina essa Copa Sul-Americana de forma convincente, e se Deus quiser com título, pode ser o ponto necessário pra gente ter algo que a gente gostaria e gostaria muito nesse canal, que é um trabalho de longo prazo pro técnico Martim Varim. A Copa Sul-Americana, assim, ela é o refresco nos olhos de um cenário que a gente vai sofrer até 7 de dezembro pelo Campeonato Brasileiro. Então, a Sul-Americana, ela ganha mais relevância, ela ganha mais corpo, até pensando na avaliação que vai ter em relação ao elenco, na avaliação que vai ter em relação ao próprio trabalho do Martim Varim daqui pra frente. Porque eu acho que é inegável que o trabalho do Varim é, sim, um trabalho promissor. Eu acho que é inegável que o trabalho do Varim é, sim, um trabalho que, quando a gente olha, a gente entende que, pô, se mantiver as coisas como estão acontecendo, um reforzinho aqui, um reforzinho ali, a gente pode colher frutos muito legais de um técnico que, desde o primeiro momento, consegue gerar impactos positivos junto ao elenco do Atlético, que pra muitos é um elenco muito limitado. A intenção, querendo ou não, é acabar com as limitações, né, a partir de uma boa janela no ano que vem, e acabar com as limitações também a partir do trabalho do Varim potencializando o grupo. Porque é algo que a gente precisa entender, que o Atlético, ele não busca qualidade só através de contratar jogador bom ou contratar jogador ruim. Algo que o Atlético aposta muito é na evolução dos personagens que ele escolhe pra serem peças relevantes. Então, o Atlético, ele não apostava nos Apele de 2023. O Atlético apostava nos Apele de 2024, e a gente vê o salto que o Apele dá, chamando o protagonismo, sendo o jogador que mais cria a chance na temporada, sendo o líder de assistência. A gente não apostava nos Kivel de 2023. A gente aposta nos Kivel de 2024, que é um lateral com muito mais participações em gol, muito mais influente no modelo de jogo do Atlético. Então, pra essa evolução acontecer, óbvio que você precisa ter um bom elenco, mas você também precisa permitir que você tenha um desenvolvimento a partir do trabalho do treinador. E é muito no que eu acredito, que o Atlético, ele pode colher os frutos pra próxima temporada, pra próxima, pra próxima, caso a manutenção do Varini, ela realmente aconteça. Porque é impossível não comparar com o Fortaleza, que também é um projeto muito promissor do futebol brasileiro, e um projeto que faz o que a gente acha certo, mas não faz que a manutenção do técnico, a manutenção do Rompá Voivoda. O Voivoda, ele consegue potencializar vários e vários jogadores a partir do trabalho dele. Sabe, o Fortaleza que inclusive perdeu pro Corinthians, mas, por exemplo, cara, traz alguns jogadores do Fortaleza e bota no Atlético pra ver qual vai ser o rendimento. Traz o Tinga e bota no Atlético pra ver qual vai ser o rendimento. Traz o Tite e bota no Atlético pra ver qual vai ser o rendimento. Sabe, traz o Lucas Sacha, que hoje é titular do Fortaleza, bota no Atlético pra ver qual vai ser o rendimento. Então, pensando em perspectiva futura, cara, eu quero saber como vai ser o João Cruz com um ano e meio de Varini. Eu quero saber como vai ser o Zapeli com um ano e meio de Varini. Eu quero saber como vai ser um Skivel com um ano e meio de Varini. Eu quero saber como vai ser um Coelho com um ano e meio de Varini. Eu acho que é o maior presente que o torcedor do Atlético pode receber e o maior reforço que o torcedor do Atlético pode receber é lapidar esse elenco que tem qualidade a partir do trabalho do treinador e preencher as lacunas com jogadores que também não permitam que a gente se exponha tanto. Eu acho que o grande roteiro passa a ser esse. Eu acho que o grande roteiro passa a ser esse sinal de um Atlético promissor, esse sinal de um Atlético que tem capacidade de evoluir ainda mais. Mas pra manutenção de trabalho do Varini, até pensando na manutenção desse próprio elenco, eu acho que essa reta final de Copa Sul-Americana é muito importante. Porque passa a credibilidade você passar de um Racing, depois provavelmente passar de um Corinthians, bater numa final internacional. E aquilo, desde o começo do ano a gente fala sobre disputar títulos. Desde o começo do ano a gente sonha em disputar títulos. Querendo ou não, passando do Racing, eu acho que dá pra falar efetivamente. O Atlético está disputando um título internacional. Um título que a gente está vendo campeões e libertadores se matando pra ganhar. Volto a dizer, Copa Sul-Americana não é legal até chegar nas quartas de final. Depois vira torneio grande. Depois vira torneio relevante. Então, assim, o confronto contra o Racing não pode ser olhado como um confronto qualquer. Muito pelo contrário. O confronto contra o Racing é um confronto que influencia muito o presente do Atlético, influencia muito o futuro do Atlético. E, digo até mais, influencia muito mais do que se imagina a briga contra o rebaixamento. O Atlético tem um momento de respiro, o Atlético tem um momento de competitividade, o Atlético tem um momento de enxergar que é um bom time, pelo menos que seja via Copa Sul-Americana, eu acho que potencializa muito o mental que esse time vai ter pra brigar no Campeonato Brasileiro até o final. Então, eu tô muito na expectativa do que vai ser esse jogo contra o Racing. O Atlético pode entrar e ser goleado? Pode. O Atlético tem fragilidades o suficiente e que podem proporcionar uma goleada pro time adversário. Isso eu não nego. Isso eu enxergo muito claramente. mas eu acho que o Atlético pode entrar em campo, fazer um grande jogo, ter uma eficiência que a gente já viu durante as Copas. É muito importante a gente dizer que até o confronto contra o Vasco e o confronto... É, até o confronto contra o Vasco. O Atlético, ele tinha uma média de cinco finalizações pra fazer um gol. Um time que tá finalizando vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete vezes, naturalmente tem a obrigação de converter mais chances. Então, pode ser o caminho pra gente passar do Racing até reconhecer a nossa fragilidade defensiva. E vamos pra cima. Não tem muito mistério. Vamos pra cima. Tamo junto a nós. Tamo junto a nós.